Fofura gente, olha aqui gente que lindeza, ele tem que estar aqui no chão, vamos fazer carinho nele, olha que lindo, olha que lindo, nossa, olha que lindo, aqui fofo, aqui fofo, aqui fofo, aqui fofo, carinha dele, carinha dele, carinha dele, 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 olha que fofo. Fofura, ai que lindinha, vou pegar essa brinqueta, eita, bolinha, 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 o tigre, isso aqui é o tigre, olha, ai tá gatinho, dá só pra se bater, que fofo, ai arrancou um pedacinho do tigre, Olha que fofo, barriga, barriga, cadê essa barriga, cadê a barriguinha dele, ai faz, ai Deus, tira as brinquedas, ai que fofo, a barriguinha dele, olha um beijo estupendinho, pochoquinha, tchau, tchau, tchau.